E já estamos aqui com a motoca, lembrando que a motoca está no sorteio, hein? Pra quem quiser, já clica no link aí e garante seu número somente 3,99. E vamos fazer o que, ó? Vou tirar a bolinha aqui e colocar essa daqui, senão vou chorar pra voltar, né, tio? Essa aqui é mais alta, bem melhor. Aí ele vai colocar a pique na dele. Bora trocar. E aí? Olha a diferencinha. Só um pouquinho de diferença. É um maior sofrimento essa bolinha pequena, hein? E essa daí, rapaziada, ó. 2,20 que ela é uma carninha da antiga. E aí, tiozinho? Vamos lá, cara. Aí, chegamos, hein? E aí, rapaziada. Bolêzinho em Toledo, Paraná. Da hora o evento. Bora aqui, bora. Vai, Nóia. E aí, jovenzinho? Suave na nave? Tranquilo. Olha quem está. Olha, Jesus. E aí? Suave na nave? Voltou você, voltou você. Vamos embora, né? Agora chegou a hora boa, né, Chuchito? Vamos ver aqui dentro, o pessoal almoçando, ó. Vou mostrar lá fora pra vocês. Vem da hora aí dentro. Vamos embora. Bora almoçar, hein? Ó. Caralho, da hora demais o evento. Pode passar, rapaziada. Aí, rapaziada, entranhinha do evento, ó. Aqui tem o palquinho de show. Da hora. Aí, desce aqui e até lá embaixo, lá no fundo, tem o DJ. Da hora o evento, hein? Aí, ó. Descendo aí a pista. Tá da hora, mano. Claro pra caramba. É bem organizado. Quem gosta mais de bagunça, vem aqui pra baixo, entendeu? Tá clicando. Allá, tô. Tá clicando. Uh! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí